O fogo nasce da pedra e a pedra nasce do chão O amor nasce dos olhos, Maria, bem querido coração O fogo nasce da pedra e a pedra nasce do chão O amor nasce dos olhos, Maria, bem querido coração O fogo nasce da pedra e a pedra nasce do chão Os ares da minha terra, Maria, são outros que aqui não são O fogo nasce da pedra e a pedra nasce do chão Os ares da minha terra, Maria, são outros que aqui não são Vindo eu de bem de longe, somente para te ver Sentado na pedra fria, Maria, aonde eu nasci vou morrer Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer o mundo pode se acabar Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer o mundo pode se acabar Caixa tocou, declarou sinal de guerra Meus olhos pegam chorar, saudade da minha terra Caixa bateu, declarou sinal de guerra Meus olhos pegam chorar, saudade da minha terra Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer o mundo, quando eu morrer o mundo pode se acabar Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer o mundo pode se acabar Caixa bateu, declarou sinal de guerra Meus olhos pegam chorar, saudade da minha terra Meus olhos pegam chorar, saudade da minha terra Meus olhos pegam chorar, saudade da minha terra